O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Nesse final de semana aqui em Tapes ocorre a final da Liga Centro-Sul de Futebol. E nós estamos aqui no estádio Capitão Matos, onde ocorre, a partir das 9h30 da manhã, o jogo entre Pelotas e Juventus na categoria Sub-11, às 11h Pelotas e Bom Sucesso, em seguida às 14h Pelotas e Guaíba Futebol Clube, e finalmente às 16h pela categoria Sub-15, Juvenil enfrenta o Bom Sucesso. Eu estou aqui com o presidente do Juvenil, Fábio Goulart. Fábio, como é que está a expectativa de público para esse final de semana, para esse domingo aqui em Tapes e como é que vai ser a entrada aqui no estádio? A expectativa é de um bom público. A gente espera que o pessoal de Tapes prestigie, porque de fora vai vir bastante gente, em torno de umas 150, 200 pessoas que vão acompanhar as delegações, além dos atletas, pais e familiares. E a gente espera que a comunidade aqui apoie esses meninos aí, que vão disputando mais uma final aí, trazendo mais um título para Tapes. Os portões serão abertos às que horas? Os portões serão abertos às 9h, já estarão abertos. A entrada é franca, o que a gente pede para as pessoas é que consumam bebidas e coisas da Copa do Juvenil. Vai ficar um cartaz ali na frente, dizendo que é proibido a entrada, com bebida e outras coisas. Por que a gente faz isso, o que a gente pede? Porque tudo que é arrecadado aqui é revertido em material para a garotada. Então é uma forma da gente obter renda para comprar material, bola, com fardamentos e manutenção do campo e do Juvenil também. Então é isso que a gente pede para o pessoal aí, colaborem e venham se divertir e torcer pelo Juvenil. Bom, e aí, orgulhoso com a final aí agora, com a categoria Sub-15? Com certeza, muito orgulhoso. E também a nossa Sub-13 ficou em terceiro lugar, também vai receber troféu. Então, todos os atletas do Juvenil estão de parabéns. Eles fizeram um excelente campeonato e o ano que vem tem mais de novo, se Deus quiser, com mais equipes lá na final. A expectativa é muito boa, Kevin. A gente se preparou bastante para isso. A gente vem de um ano muito bom no campeonato, na competição, tanto que a gente chegou na decisão invictos. Nós conseguimos a classificação para a final diante do Pelotas, uma equipe forte lá na Boca do Lobo. Uma equipe que chegou na final em três categorias e a única categoria que ela não chegou foi na Sub-15. Então a perspectiva para essa final é muito boa, até porque a nossa categoria, esse time da Sub-15, ele vem jogando e treinando junto há muito tempo. Ele está sempre, faz tempo que ele está batendo na trave, caindo em umas quartas finais, uma semifinal. E de tanto a gente insistir, insistir com essa categoria, esse ano a gente conseguiu chegar na decisão. E os atletas estão muito ansiosos? Estão bem ansiosos. Inclusive, hoje à tarde a gente tem um último treino, né? Já estão perguntando qual vai ser o horário de apresentação, o que eles vão precisar trazer. Estão bem ansiosos, inclusive os familiares já estão ligando, perguntando, ah, que horário que a gente tem que estar aí. Então a família também já está bem inclusa nessa ansiedade aí da gorotada. Bom, e não perca então, nesse domingo, aqui em Tapes, no estádio Capitão Matos, casa do Grêmio Esportivo Juvenil, a final da Liga Centro-Sul 2016. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho